Se você fez o concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás de 2016 ou conhece alguém que fez, esse vídeo é pra você. Nós vamos abordar aqui três temas, as três principais dúvidas que nesse ano de 2021 os candidatos desse concurso estão. Primeiro, a respeito da ação popular. Aguinaldo, o que aconteceu com essa ação popular? Será que tem chance ainda dos candidatos serem convocados através da ação popular pra fazer o TAF e as demais etapas, aqueles candidatos remanescentes? Segundo, e a ação civil pública do Ministério Público? Como é que está o andamento? Ainda tem chance que a ação que está discutindo, inclusive, a questão da cláusula de barreira dos candidatos que também ficaram como excedentes do concurso da Polícia Militar de 2016. E terceiro, a respeito de prazo prescricional. O concurso aconteceu em 2016. O prazo prescricional, quando que encerra de fato o prazo pras pessoas entrarem com medidas judiciais a respeito desse concurso? Então esses três temas nós vamos abordar aqui. Fique comigo até o final. Aqui é o Aguinaldo Bastos compartilhando com você sempre os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E hoje nós vamos abordar sobre o concurso público da Polícia Militar de 2016 e muitas pessoas estão com dúvidas. Inclusive, se você tem dúvidas sobre esse concurso e nesse vídeo não foi esclarecida a sua dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Também eu vou pedir uma gentileza pra você. Clica nessa setinha, clica em compartilhar, distribua esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Facebook, enfim, encaminhe pra pessoas que você sabe que fez esse concurso ou que tem interesse nesse concurso pra que ela saiba a respeito do seu direito, tá bom? Ah, aproveitando também pra você se inscrever no nosso canal, pra você sempre ser notificado aí dos nossos vídeos, né? Curta esse vídeo, se inscreva. É muito importante você se inscrever no canal pra você sempre estar por dentro sobre os principais assuntos de direito dos candidatos em concursos públicos. A respeito do concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás de 2016. Pessoal, as informações que eu estou trazendo aqui são informações de notícia. Aqui o foco é justamente esclarecer de forma abstrata a respeito do que está acontecendo nesse concurso, o que está acontecendo na via judicial, trazer as informações pra você de maneira informativa. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a respeito de uma ação popular que está questionando esse concurso. Essa ação popular, eu vou até deixar aqui na descrição e deixar aqui também no vídeo, o número dessa ação popular caso você queira buscar mais informações. É uma ação popular onde questiona o direito dos excedentes do concurso público. O que aconteceu nesse certame? Vários candidatos foram aprovados na prova objetiva e na prova discursiva, porém ficaram ali além do número de vagas. Esses candidatos, eles ficaram ali como excedentes ou também chamado de remanescentes ali na fase objetiva e discursiva da prova. Só que eles não foram convocados para o TAF. A banca examinadora, o próprio Estado de Goiás, organizou o concurso de uma maneira onde o afunilamento entre uma etapa e outra do concurso foi de forma tão abusiva e danosa à própria administração pública que no final do concurso, que era prevista ali 2.500 vagas, não conseguiu preencher todas as vagas. Ficou um déficit de aproximadamente 400 a 500 candidatos. Vagas disponíveis aí poderiam ter sido preenchidas, tá bom? Então, houve o ingresso dessa ação popular e essa ação popular, ela teve um julgamento, uma sentença que foi improcedente. A juíza reconheceu que a cláusula de barreira foi constitucional. E no segundo grau, olha só que interessante, no segundo grau, a decisão mais recente de março de 2021 foi que o desembargador entendeu que a ação popular não poderia questionar essa situação do concurso público. Que a ação popular tinha que ter demonstrado um dano ao patrimônio público. Então, a decisão do desembargador que negou o prosseguimento dessa ação popular não foi no sentido de entrar no mérito. Então, isso é uma questão interessante, porque o desembargador, ele não analisou se os candidatos tinham ou não o direito de prosseguir no concurso. Ele apenas analisou que a ação popular não seria a medida adequada. Porém, houve o ingresso aí, a interposição, a oposição de embargos de declaração, ou seja, um recurso contra essa decisão desse desembargador, uma vez que a decisão do desembargador, ela fere a própria orientação jurisprudencial do STF. O Supremo Tribunal Federal entende que nesse tipo de situação como essa desse concurso, é possível sim ser questionado através da ação popular, porque fere a moralidade administrativa, fere a eficiência administrativa. O governo organizar um certame de uma forma onde ele cria exigências abusivas, exigências que ferem princípios constitucionais como, por exemplo, razoabilidade, proporcionalidade. É o próprio princípio da finalidade, porque a finalidade de um concurso público é preencher o déficit de cargos. E se tem candidatos que foram aprovados na prova objetiva e discursiva, conseguiram a nota necessária, são habilitados, estão aptos para prosseguir no concurso, o afunilamento abusivo, essa cláusula de barreira abusiva, ela é inconstitucional, ela é ilegal e pode sim ser relativizada, nesse caso, por lesionar a moralidade administrativa. Então, a ação popular, ela é cabível sim nesse tipo de situação. Então, esse processo da ação popular ainda está sendo discutido, ainda que no segundo grau já teve essa decisão desse desembargador, não significa necessariamente que essa decisão já é definitiva, tá bom? Ainda não houve o trânsito em julgado. Então, nessa data agora, em maio de 2021, qual que é a situação atual da ação popular? Houve a oposição de embargos de declaração, o juiz recebeu esses embargos e pediu para o próprio Estado manifestar, através de contras-razões, a esses embargos. Então, a ação popular ainda tem chance de ter um julgamento favorável no segundo grau, ou também desfavorável, é possível dois tipos de decisão, e depois dessa decisão, ainda tem a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ. Então, a ação popular ainda não tem nenhuma decisão definitiva, está ainda em processo de recurso, ok? Pessoal, segundo ponto, a ação civil pública do Ministério Público. Também vou deixar aqui no vídeo, deixar na descrição do vídeo, o número do processo dessa ação civil pública. Essa ação civil pública foi proposta pelo próprio Ministério Público do Estado de Goiás, também requerendo a convocação desses excedentes. E nessa ação civil pública, ela tem até uma chance maior de conseguir êxito que na ação popular. A ação civil pública já teve até uma manifestação no segundo grau, então só para você compreender o que já aconteceu na ação civil pública do Ministério Público. No primeiro grau, foi julgado em procedente, houve um recurso do próprio Ministério Público, e tem um parecer favorável. Eu vou ver também se eu consigo deixar no link da descrição. Esse parecer é um parecer de oito páginas, demonstrando de forma muito evidente que os candidatos excedentes desse concurso têm sim o direito de serem convocados. A própria promotoria de justiça, no segundo grau, manifestou de forma favorável para que o tribunal julgue essa causa de forma favorável aos candidatos. Então, pessoal, essa ação civil pública do Ministério Público, ela já está no segundo grau, apesar de ter tido uma sentença improcedente, ou seja, negativa, houve o recurso de apelação por parte do Ministério Público, e houve uma manifestação da promotoria de forma favorável à convocação dos candidatos. E ainda não teve o julgamento definitivo dessa ação civil pública. Como não teve o julgamento definitivo, ele ainda vai acontecer. Então, nesse julgamento é interessante o promotor de justiça realizar uma sustentação oral, dar ênfase para essa situação, porque ainda assim tem chance de ter um julgamento no segundo grau de forma favorável através dessa ação civil pública proposta pelo Ministério Público. E, por fim, pessoal, uma terceira dúvida que muitos candidatos estão tendo desse concurso é a respeito de prazo prescricional para entrar com ações individuais. Pessoal, o prazo prescricional é aquele prazo que a pessoa tem para entrar com uma ação. A prescrição é o período que a pessoa tem ali para poder questionar alguma coisa na justiça. Uma pessoa não pode ter ali o tempo todo, ali 10, 20, 30 anos, para questionar algo que aconteceu no passado. Existe um lapso temporal que a lei estabelece. E a lei estabelece o prazo quinquenal, ou seja, o prazo de 5 anos para poder ingressar com a ação. Então, é sempre importante você analisar se você vai entrar com uma ação em qualquer concurso que seja. Você tem que verificar, por exemplo, se você quer questionar uma reprovação que você teve na prova objetiva, você tem que verificar o resultado definitivo que gerou a sua reprovação. Qual foi a data daquele resultado? Você conta o prazo de 5 anos. Então, se você foi reprovado num concurso público no ano de 2016 e você verifica a data, aí você vai contar 5 anos, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, por exemplo, se você vai questionar um resultado que aconteceu em julho de 2016, você está questionando um ato administrativo de julho de 2016, você vai ter o prazo para entrar com a ação até julho de 2021, que dá o prazo de 5 anos, tá bom? Então, esclarecendo a dúvida para vocês a respeito de prazo prescricional. O prazo prescricional para questionar qualquer ação envolvendo concurso público, fase interna de concurso público, é o prazo de 5 anos a partir do resultado definitivo que gerou a sua eliminação. E é importante você consultar qualquer advogado de sua confiança para ele analisar cada caso, verificar os riscos da causa. Inclusive, a respeito de chance de êxito, você pode clicar aqui, pessoal, vou deixar um vídeo nosso aqui do nosso canal, onde nós falamos sobre chance de êxito de ação judicial envolvendo concurso público, tá bom? Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. Inclusive, quero convidar você a participar do grupo do Telegram, basta você clicar aqui e lá você recebe informativos sobre direito dos candidatos e direito dos servidores públicos. Encerrando aqui o vídeo, vou deixar aqui também algumas sugestões de vídeos para você assistir aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho